Oi gente, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos aqui no meu canal. Eu me chamo Luzi Tânia, sou fisioterapeuta e no vídeo dessa semana eu trouxe quatro dicas para ajudar vocês a não terem dor nas costas. Vamos lá então? Primeira dica. É muito comum a gente ver pessoas indo ao mercado, ao comércio e fazendo suas compras e na hora de carregar, carrega de um lado só. Então olha só essa dica valiosa que você vai começar a fazer se ainda não faz e você vai ver que você vai ter uma melhora significativa no final do dia. Divida o peso dos dois lados. Evite carregar de um lado só as sacolas. Divida. Você comprou X quantidade. Divida em sacolinhas, carregue de um lado e do outro lado. Segunda dica. Mochilas. Alguns artigos apontam um índice muito grande de doenças no âmbito da coluna vertebral e o motivador são as mochilas com excesso e que são carregadas de forma errônea. A forma correta para se carregar a mochila, gente, é com as duas alças. Mas na realidade, nos dias atuais, principalmente na correria, o que as pessoas fazem? Elas simplesmente penduram de um lado ou do outro. Pega uma alça, coloca de um lado ou do outro. Está errado. Para isso existem as duas alças. Divida o seu peso, a sua carga dentro da sua mochila, dos dois ombros. Então, coloque a mochila corretamente, tá bom? Terceira dica, não menos importante, é a forma de se sentar. Algumas pessoas optam por assentar cruzando as pernas. Não tem necessidade disso. Você simplesmente está sobrecarregando a sua coluna porque você não está dividindo entre os glúteos o seu peso. Então, o que que acontece? Você cruza as pernas, joga todo o peso num dimídio do corpo, gerando uma contração muscular. Então, na hora de sentar-se, sente com a coluna apoiada, os pés no chão ou num local mais elevado, para que você tenha um mau conforto, né? Mas, o ideal é que você assente de fato, nem de lado, né? Assente corretamente para que você não tenha dor. E a quarta dica é a maneira de dormir. Muitas pessoas acordam com o pescoço duro, conhecido como torcicolo. Por que que acontece isso? Elas dormem de maneira errada. Dormem quase sentadas ou com travesseiro extremamente alto. Dormem de lado, mas não apoiam a cabeça, um travesseiro com o centímetro adequado. E isso realmente faz, né? O encurtamento muscular. Então, pegue essas dicas, tá bom? Que você vai ver que no final do dia, você vai ter aí tranquilidade e não vai apresentar quadro áudio. Tá bom, gente? Gente, por fim, eu gostaria de aproveitar e convidar você que está aí do outro lado, que ainda não se inscreveu no meu canal, que se inscreva, né? Deixe um like. Não esqueça de ativar o sininho para que você seja notificado assim que eu trouxer um conteúdo novo. Tá bom? Um forte abraço para vocês e até breve. Tchau, tchau, gente! Tchau, tchau!